Música Virar essa bola lá na direita, chegou na intervenção Lázaro, a bola sobra de boa pro Santiago Vem descendo vitória, tentou espetar, essa bola sobrou, com vitória, mais uma vez Vem pro chute, chute peito, já ligado e conectado aí conosco, lembrava que ele tinha o fio agora Juntos, ligados e conectados, é, misturados né Você vem tocando, vem aí o Nogal, tá passando a linha divisória Avançando, vira essa bola na esquerda, vem chegando o Flamengo, Lázaro pro domínio Distribui jogada com o Richard, vem pro chute, pra defesa Desculpa aí pelo equívoco, é o Tiaguinho, número 11 do Flamengo, aqui vem o Flamengo Já me rei de mim, já falei, já pedi desculpa Não, vai cobrar de perna direita O Max Pega com as duas aí, garotão, tá aí ó, de perna direita sobrou Richard Tentou o cruzamento, pode fazer o Flamengo, quem sabe agora, tire Lança a bola com o Noga, refazendo toda a jogada no sistema de defesa o Flamengo Próximo confronto, é um confronto direto pro Vitória que enfrenta o Grêmio Lá vem o cruzamento, ajeitou de peito, pode chegar o Flamengo, tem a chance Vai pintar ali uma, ô ô ô ô, não era essa jogada No vazio Chegou retomando ali a equipe do Vitória Vitória e o cruzamento do Ramon Pode vir para a cabeçada E a fera é De cabeça subiu de mão Subiu de mão Tiaguinho, Tiaguinho Número 11 Colocando a cabeça na bola Fazendo o primeiro gol rubro negro Carioca Brilha Foi providencial Para a bola não chegar Para o Vitor Samuel E dois bons lançamentos O primeiro aqui com o Mateuzinho de volante do Ceará Um belo passo que ele deu para o Intercostes O atacante do Ceará acabou Desperdiçando uma boa oportunidade Que poderia ser a virada do Ceará E do outro lado o São Paulo agora Como você viu se o Vitão conseguiu tirar Essa bola Que vem descendo o Vitória E dificultou ali o domingo O chute do Vitão São Paulo Você vai fazer o Vitória O que é isso? Vem para o chute Em relação a meta do Mateuzinho do lado do goleiro do Ceará Vai ter mudança É Sentindo ali o Pentecoste Não tinha uma jogada e o Pentecoste ficou E para atualizar aqui o Vitória do São Paulo E para atualizar aqui o Vitória do São Paulo Ele segue ali no banco de Rádio do Contor E eu acho que não passa o mesmo É daquele sangramento O Otávio Ela morreu no fundo da rede Nada pode fazer Nada pode fazer o Coragor assim E empatando o Marcador Olha a fera aí E com muita classe Para cortar essa bola Bom jogador E no vazio Entrou na área Max vem para o chute Para a boa defesa do bom goleiro Cabral Veja aí Perna canhota Um chute Tapete molhado O grama molhado O goleiro fez uma grande defesa Vitória vem tocando essa bola Pela esquerda Tentou ali a jogada individual Num bate rebate Brigou a puleira Pode fazer a equipe do Vitória Tentou chute Pela classificação Aí o Max Estava meio desatento Mas conseguiu recuperar essa bola Vem para o cruzamento Nos braços Do Cabral Para ficar com ela E tentou sair Distribuir longo, longo Colocou na corrida Vem a equipe do Vitória Colocou na frente Pode fazer quem sabe agora vitória Travou Vem descendo essa bola Entrou na área Vai fazer a equipe do Vitória Vem 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 O Vitória Pra virar o jogo Fazendo o gol Fazendo o gol Que tá dando a vitória Lucas Dante Olha Vem Vem As Vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho